Olha ela ali, vovó e vovô, dá tchau aqui, e a Adriana ali que não queria ser filmada, tá ali também, ó. Então, é um videozinho rápido, só vou mostrar só, não vou falar preço não, no final eu falo valor e tem uma surpresa aí no final pra vocês verem. Batata, mandarina, mandarina com força mexerica do Brasil, aqui as natas, que é creme de leite, ovos, banana, pera, maçã, comidinha pra cachorro, aqui são as carnes também, mais carnes aqui, batata, gelatina, um monte de orkut que tem aqui também, leite, refrigerante, um pacote de papel higiênico, e ali tem uns negócios também, aqui também tem lanchinho, vários tipos de biscoito aqui, na mão de papai o chocolate. e agora eu vou mostrar pra vocês um negocinho aqui, peraí, vou abrir aqui, vocês vão ver, ah, tem isso aqui ainda, ó, mostra aqui o sucrilho aqui, ó, um sucrilho grandão, é, e quando você vai no supermercado aí no Brasil, me fala se eles te dão isso aqui de presente, vira, Adriana. Bom dia, presentão. Um só não, é dois, olha que lindo, olha que lindo. Vira pro clara aí, Adriana. Oh, que coisa, Adriana. Isso, vira pro clara, só pra gente ver. Olha só, vinho, vinho, biscoito, chocolate. Olha, tem isso tudo aqui dentro. Tem uma chamada de cabais. Embaixo aqui também. E aqui também, ó, tem mais, ó. Chocolate, né? Não, é presunto. Presunto. Então, é, são duas, dois cabais, chama de cabais aqui. Dois cabais, ó, vem o outro aqui dentro. Ali. E é brinde? Pega ele. Segura a caixa. Segura pra não abrir. Não, meu Deus, na noite eu tô falando que é pesado isso. Pega aqueles dois, então, lá. Ainda tem dois xampus aqui. Pega o outro ali, ó. Pega o xampu. Hum, esse outro ali. Ah, é oferta. É oferta. Vai, pega o outro ali. Hum? Xampu, não. Gente, aqui, ó, coloquei mais no claro aqui. São dois cabais. Como que fala isso aqui, Adriana? Cabais, mas é como fosse um... Produto grátis, né? É uma oferta. Uma oferta. É como fosse produto grátis. A cada 75 euros em compra, você ganha uma caixa dessa. Então, são duas aqui. E é do pingo doce, tá vendo? Vou abrir aqui agora. Vocês vão olhar com detalhe, ó. Aqui vem uma mensagem. Vou deixar aqui, pra vocês verem a mensagem. Então, vou mostrar com calma pra vocês agora. O que vem dentro, ó. E é uma caixa de bolacha de arroz crocante com cobertura de chocolate, olha. Que delícia, gente. Isso aqui. É belga, tá vendo? É uma iguaria belga. Aqui vem... Olha o esse aqui, ó. Aqui vem também... Também. São sticks de chocolate preto, de leite e branco. Deixa eu focar aqui. Tá vendo aqui? Iguaria belga também, tá vendo? Olha lá. Vem assim, ó. Uns tabletezinhos assim. Aqui é nutrição. A, B, C, D e E. Chocolate belga. E aqui são trufas, tá vendo? Creques muito crocantes, recheadas com um fio de azeite e um toque de sal marinho. Iguaria italiana. Olha, gente, que delícia. Um pacote também. E aqui vem esse vinho, né? É um vinho regional do Tejo. Tá vendo aí? Então, esse vinho aí, ó. E vem esse outro aqui também. Esse é de Alentejo, tá? Duas garrafas de vinho. E ainda vem esse aqui, ó. Isso aqui, pra quem não sabe, é o presunto daqui. Tá vendo? Olha como que ele é. Isso aqui você pode comer desse jeito. Você corta em fatias pequenininhas, coloca na mesa, pra degustar junto com o vinho. E o Ace, olha. O Ace. Com a bolinha dele. Ó. É tão bom suprender assim. Então, é isso aí, gente. E o outro cabaz aqui, a outra caixinha, também é a mesma que essa. E aí, o que vocês acham, gente? Maravilhoso, né? Então, já deixa o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchauzinho, né? É isso. Olha lá. É isso. Tchau. 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 E aí, tchau. Tchau, tchau. Amém.